Agora a gente volta a falar de saúde aqui no Noticidade. Uma doença muito comum que costuma aumentar no verão é a conjuntivite viral. Olhos vermelhos, um incômodo muito grande. É preciso tomar alguns cuidados que a gente vai mostrar agora na reportagem da Marina Buffon. Beatriz já não anda mais sem o colírio na bolsa. Depois de receber o diagnóstico de conjuntivite duas vezes, ela não quer nem saber de passar por isso de novo. Foi muito ruim. Eu acordei um dia, eu estava com o olho muito vermelho e muita secreção. Mal consegui abrir. Mas era de um lado só. No dia seguinte estavam as duas vistas, daí eu mal consegui enxergar. Foi muito forte. Alguns momentos eu enxergava avuto. Eu não conseguia principalmente enxergar a fisionomia da pessoa. Porque eu estava com os dois olhos muito congestionados. A professora pegou a conjuntivite viral e a bacteriana ao mesmo tempo. Existem vários tipos de conjuntivite. Tem conjuntivites alérgicas, conjuntivites infecciosas. As mais comuns são as conjuntivites infecciosas, principalmente por vírus. Essa é a mais comum, é a mais fácil das pessoas se contaminarem. A gente tem que examinar para tentar diferenciar entre esses tipos, para ver qual que se encaixa no caso daquele paciente. É no verão que a conjuntivite viral acaba tendo o maior número de casos. Isso acontece porque é nessa época do ano que a gente se encontra mais com as pessoas, na praia, na piscina, e aí o contágio fica muito mais fácil. Por isso, é preciso ter cuidado. Acaba facilitando a pessoa ter contato com o causador da infecção. Ou seja, a secreção do olho de uma pessoa passar para o olho da outra pessoa. Então, tomando esses cuidados de evitar esse contato mais próximo, você diminui a chance de ser contaminado. Ou seja, evitar de pôr a mão nos olhos. E se tiver que pôr a mão nos olhos, lava com água e sabão ou com álcool gel. Entre os sintomas mais comuns da conjuntivite viral, a que mais acontece no verão, estão olhos vermelhos e lacrimejantes, pálpebras inchadas, sensação de areia nos olhos, sensibilidade à luz, secreção e coceira. Depois da má experiência, Beatriz já sabe o que fazer para não pegar mais a doença. Agora eu aprendi que a gente tem que lavar sempre o rosto, com shampoo próprio para o rosto, mesmo para não ter nenhum tipo de contaminação com os olhos. Lavo sempre as mãos. Nunca mexer nos olhos. Agora a gente escuta falar muito isso por causa do Covid. Mas, na verdade, não colocar as mãos nos olhos. E se precisar colocar, sempre lavar antes as mãos. O lencinho nunca passar de um para o outro.